O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o Tejan, por meio de sua assessoria de comunicação, realizou um branch aos amigos da imprensa local, com o objetivo de celebrar os feitos da instituição neste ano de 2023 e as oportunidades que certamente virão em 2024. O encontro foi realizado no Espaço Contemporâneo Eventos, localizado no centro da cidade de Manaus, bem ao lado do majestoso Teatro Amazonas. A confraternização teve início com uma coletiva de imprensa, realizada pela presidente e a vice-presidente do Tejan, as desembargadoras Nélia Caminha Jorge e Joana dos Santos Meireles, e do corregedor-geral de Justiça do Amazonas, desembargador Jomar Fernandes, que na ocasião apresentaram a avaliação dos trabalhos desenvolvidos, bem como as conquistas e desafios superados, além dos resultados coesos e positivos de processos judiciários no interior do Estado. Neste ano de 2023, o Tribunal de Justiça do Amazonas recebeu uma conquista inédita do Prêmio CNJ de Qualidade, na categoria Diamante. A condecoração, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, reconhece, por meio do acompanhamento das políticas judiciárias, as principais ações dos tribunais brasileiros, nos eixos governança, produtividade, transparência e dados e tecnologia. A desembargadora Nélia Caminha, presidente do Tejan, destaca a importância do selo diamante para o poder judiciário amazonense. A importância e a demonstração de que o Tribunal de Justiça está no caminho certo, não só de julgar mais processos, mas em toda a sua administração. Talvez a população não entenda muito o que seja esse selo diamante, né? Porque o que a população espera? Que quem procura a justiça quer uma justiça rápida e eficaz. Então, o selo diamante implica também nisso, porque nós somos cobrados de metas. Julgar mais processo do que entrou, entendeu? Essa é a forma mais fácil de eu transmitir isso à população. Então, o processo é que ele seja julgado logo. Porque o que o judicionado quer? Uma justiça rápida. Justiça demorada não é justiça, né? Então, é isso que a gente busca, a melhoria em todos os sentidos, para ofertar um serviço de excelência para a população. Eu espero que seja muito melhor com a implementação do satélite de óbito abaixo. Porque aí a nossa internet, que passa de 10 megas, vai passar para 200 megas. Então, a gente vai poder ter uma comunicação mais rápida com eles, com os magistrados. E até o próprio judicionado, se tiver um celularzinho na sua casa, consegue fazer contato com o juiz da comarca. Então, é fundamental. Eu só tenho a agradecer. A rede foi maravilhosa comigo esse ano, me recebeu várias vezes. Então, eu só tenho a agradecer, porque eu acho que a informação é importantíssima. Sem informação, a gente não consegue avançar. A vice-presidente do Tejan, a desembargadora Joana dos Santos Meireles, relatou os desafios para se realizar as políticas judiciárias, principalmente com a ausência de recursos financeiros. A conquista do Cebidia Mãe, eu queria acrescentar que o gargalo maior, que nós não obtínhamos antes, era a área de infância e criança e adolescente. Por quê? Porque nos nossos municípios, nós não temos, até no interior, até no capítulo precário, equipe físico-social. Ao que eu sempre digo para os nossos colegas juízes, a gente tem que vir lá, parceria, com os prefeituras, porque a atividade do tribunal é para as juízes de santo. E antes, hoje em dia, esse conceito mudou. Passa também o CNJ, ele lança resoluções, não quer saber de que maneira o tribunal é com o padrão da UGEM. Então, o que ocorre? As equipe físico-sociais são importantes nos processos de adoção, de família acolhedora, de abuso, porque é o primeiro contato da escuta especializada. E nós não temos, não tem como fazer o concurso, bem que a desembargadora médica, nós gostaríamos de que esteja um concurso para essa área, mas ninguém tem recurso nem para concurso, para atividade judiciária, nós dependemos de repasse. Então, a gente foi um grande outro aqui, também os processos de família na capital. O ministro foi feito um mapeamento pelo desembargador João Simões, que foi o grande responsável pelas metas, que vimos onde era a nossa grande dificuldade, tivemos que bater com isso. De que maneira? Chamamos a Secretaria de Segurança para que desse um apoio para priorizar a expedição, e foi feito um mutirão nesse sentido. o cumprimento desses mandatos de prisão na área de pressão e alimento atrasado. Tinha, na Zona Leste, mais de 900 mandatos para cumprir. Isso impedia da gente receber qualquer tipo de selo. Outra condecoração que a Corte Judiciária recebeu foi o prêmio Corregedoria Ética 2023. O desembargador Jomar Fernandes, Corregedor-Geral de Justiça do Amazonas, ressalta esse reconhecimento nacional. A Corregedoria do Estado do Amazonas, com a maior média, isso é um gáudio para a gente, e a gente recebeu com muita satisfação, porque foi um trabalho difícil, feito em equipe, com os nossos colaboradores, com os juízes, juízes auxiliares, e notadamente, o apoio de todos os desembargadores. Todos os projetos que a Corregedoria apresentou ao Pleno, todos foram aprovados, todos sem exceção, sem qualquer ressalva. E eu já disse isso, a desembargadora, a desembargadora Jomar, sem o apoio da presidência e da vice-presidência, a gente não chegaria a esse patamar, quase, de otimização, de excelência, que nós chegamos. O objetivo para o ano de 2024 é ser plenamente excelente. Espero que consigamos. Após a inédita conquista do selo diamante, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas já começou a alinhar as ações visando alcançar a categoria excelência na edição de 2024 do Prêmio CNJ de Qualidade. Legenda Adriana Zanotto